Com esse bicho, né? Eu vou conseguir dar uma... Achar um lugar pra fazer a minha casa, né? Porque eu tô sem casa ainda, cara. Tô sem teto. Opa, nossa, não, 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 não. Ele vai fugir. Vamos aí. Opa, né? Começando aqui mais um vídeo de Ark Paranus, cara. No episódio 2 aqui de Paranus. Muito top. E, velho, vamos domar um bicho nesse episódio. No outro episódio, né? Eu comecei a série e eu tentei tomar um trike. O track foi domado, galera. Porém, ele morreu no episódio do meu irmão. Vocês não estão inscritos no meu irmão ainda, galera? Inscreva-se lá. Ele tá gravando Ark Paranus pra caramba. Tá muito top. E ele domou um bicho no episódio dele muito massa, hein? Aqui, ó. Mostrar? Ele domou esse Rotary Dodo. E esse bicho, cara, ele faz isso daqui. Paranus Smooth. É isso aqui, cara. Recupera a vida e a estamina, velho. O bicho, cara, ele faz isso daqui, velho. Ele recupera a vida e a estamina. Eu fiquei muito de cara. Olha, por exemplo. Ele recupera 10% de vida. 5% de vida. Aqui, ó. Ele tá... Falta um pouco, né? Pra recuperar a vida máxima. Vamos usar aqui, ó. Olha só. Vai recuperar um pouquinho. Ó, recuperou um pouquinho. Vocês viram? Vou usar de volta. Vai recuperar mais um pouquinho. Então, isso aqui vai ser muito bom, galera. Assim, como... Aqui, usar no começo aqui da série, né? Que, velho, eu recupero a vida aqui rapidinho do bicho. Ó, recuperado já. Sabe? Muito massa. E eu posso forçar ele a fazer isso, né? Porque, ó. Só vou fazer ele comer Steambearer aqui que ele faz um monte, né? Não sei se vocês estão vendo. Cara, olha isso, velho. É muito... Olha isso, cara. Nossa, tem um monte aqui. Por isso que eu tenho bastante, né? Isso aqui, ó. 57 já. Muito top, galera. Muito top mesmo. Vamos deixar ele recuperando aqui agora. E massa demais. Nesse episódio, vamos domar um bicho muito top. Vamos domar o Parasauro de Fogo, né? Que eu vi no último episódio. Eu acho que ele tá lá ainda. Não sei. Faz um tempo ainda. Faz um tempo, né? Que eu fui lá. E é isso. Ok, vamos lá. Eu tô com os itens do meu irmão aqui porque ele acabou de morrer, velho. Na verdade, eu entrei no jogo. Daí apareceu um Ivory e matou a gente. Só que o meu irmão não tava, né? Matou eu, na verdade. Daí bateu no meu irmão também sem querer. O corpo dele ali. E já era. Quando ele tá de volta, né? Eu devolvo os itens. Ok, vou chamar o Dudu pra ir junto. Só bora, Dudu. Ele não é tão devagar assim, então acho que dá pra ir tranquilo. Eu tô um pouquinho mais do lado, né? Nossa, olha que ele já tava. Que linda. Abandoné. Que massa, cara. Leve o altinho até, né? Massa demais. É, eu não tô tão longe, né? Do Parasauro. Eu tô... Caraca, esse já já tá... Vai ser um Griflo. Phantom Griffin. Caraca, 78 milhões de vidas. Deve ser um mini-boss, né? Ô, louco... Ih, tem um... Caraca, o ícone... Eu vou ter que fazer o seguinte. O Dudu vai morrer se eu não ver isso aqui, ó. Cadê? Sou. Vou pegar o Dudu rapidinho aqui, ó. Senão eu tenho certeza que o Dudu vai morrer, velho. Bora aumentar a minha velocidade agora. E aí... Nossa, eu... Tem muita coisa aqui no Dudu. Eu vou pegar só metade. Isso aqui, ó. Ah, não. Dá pra pegar umas coisas aqui. Aí, vamos lá. Bora sair daqui. Bora correr lá. Pro... Nossa, esse cara vai me pegar, velho. Tô sentindo que esse cara vai me pegar. Ah, ele foi pra lá. Que bom. Nossa, uma coruja aqui também. Ó, Flaming. Caraca, top, velho. Level 60. Se não me engano, o Parasauro é level 200 e pouquinho. Mas vai ser top, hein? E, galera, já quero pedir aquele like, inscrever e compartilhar com o outro vídeo que vai ajudar muito a crescer. Ih, vamos lá tomar esse Parasauro de uma vez, hein? Ok, ó. Domamos o Trike, mas naquele lugar ali, mais ou menos. Então, o Parasauro estava pra cá. É... Só bora, velho. Lembrando, o canal do meu irmão tá na descrição. Meu Deus. Ah, já era. O link do canal do meu irmão tá na descrição. Torcer pro bicho não vir, hein? Torcer pra ele ter travado na pedra lá. Pô, ele vai bater lá nos bichos. Cara, tá cheio, né? Tá cheio de bicho aqui, hein? Bizarro. Ó, tem o Parasauro lá. Acho que é perto daquilo lá, hein? Se não me engano. Ah, e também, o server, galera, vai abrir para membros. Só que não agora, sabe? Vai abrir domingo. Agora. Vai abrir no próximo domingo. Vai abrir no próximo domingo. Vai ser dia... Dia terça? É, vai ser por aí, cara. Tá próximo, sabe? Não tá muito longe, não. Ih, cadê o Parasauro que eu tinha visto? Ele tá bem aqui, velho. Meu Deus, cara. O bicho não tá aqui mais. Eu tenho certeza que era aqui, galera. Eu vou dar aqui nesse lugarzinho. Tá, vamos dar uma volta por aí. Se eu não achar o Parasauro de Fogo, eu vou ver se eu domo aquele Terror Bird mesmo. O problema é que pra fazer a cela daí vai ser outros 500, né? Pra ver se é bem mais difícil. Vou dar uma volta por aí, né? O Parasauro de Fogo é pra estar por aí. Tem que estar por aí, né? Parasauro. Parasauro. Bom, mas pra domar aquele Terror Bird vai ser difícil, hein? Eu tenho que ver quanto de vida ele tem, né? Não é do Torpor, na real. O que ele tem? Para eu não matar... Chega a matar ele. Ok, eu tenho que recuperar mais... Olha ele, ó. É um Fleming também, né? É um Fleming. Nossa, muito forte, cara. 92 mil Torpor. Parasauro, pelo que eu vi, ele tinha 18... 18 não. É, por aí. Opa! Aí sim, hein, cara. Boa, boa, boa. Finalmente. Ele tava perto, galera. Eu não tava tão longe. Eu tinha visto... A gente tinha visto no vídeo, né? Ele tava lá embaixo, cara. Na areia, velho. Na praia, né? Ah, beleza. Tá bom. Vamos lá, galera. Vamos domar o monstro. Eu não sei se ele dá muito dano. Mas eu vou jogar isso aqui, ó. Aí, boa. Assim que eu jogo isso aqui... Olha só. Eu não consigo dar muito... É muito não, né? Nossa, cara. É, velho. Torcer para que dê certo. Assim, a gente consegue desmaiar ele tranquilo. O problema é vida. Assim... Ah, mas eu acho que vai dar. Acho que vai dar. Ok. Hora que der... Eu já vou jogar aqui, ó. Aí. Ó, já dei uma resetada, né? No tempo ali. Daí, o bom é que a própria bolhadeira dá um torpor, galera. A própria bolhadeira dá um torpor. E também eu dou a lançada, né? E dá torpor também, sabe? Ok. A hora que bater 10 segundos ali, eu vou tirar a coisa da mão. Pegar a bolhadeira. Aí. Pegar a bolhadeira agora. E eu já vou começar a jogar aqui, ó. Pra... Aí, boa. Porque eu não posso deixar ele fugir, né? Se ele fugir, acabou, velho. Se ele fugir, acabou. O certo seria meu irmão aqui. Ah, meu Deus, né? Pega umas táxis. Caraca, velho. O sorteio não me roubou nada muito absurdo, né? Ok, ó. Quase 10 mil torpor já, galera. A gente consegue bater 10 mil torpor aqui antes de jogar a coisa? Aí, boa. Bolhadeira. Sem muita pressa, né? Aí, boa. Bom... O bom é que tem o Spyglass, cara. Se não tivesse o Spyglass, seria muito difícil ver o tempo ali, né? Ok. Não, mas vai dar assim, galera. Vai dar assim. Pelo menos vamos conseguir desmaiar o nosso primeiro bicho, né? Absurdo aqui. Flaming Parasaur. Da hora, cara. Da hora mesmo, hein? Com esse bicho, né? Eu vou conseguir dar uma... Achar um lugar pra fazer uma casa, né? Porque eu tô sem casa ainda, cara. Tô sem teto. Opa, nossa. Não, 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 não. Ele vai fugir. Calma aí. Nossa, faltando um segundo. Cara, eu juro que eu nem percebi, galera. Eu juro que eu nem notei, velho. E me perdi aqui falando com vocês. Caraca. Quase, velho. Tá, 16 mil torpor já. Não, tá indo muito bem. Tá indo muito bem mesmo. Acho que a gente consegue pegar... É, 18 mil? É, 18 mil consegue, né? Caraca, parou, velho. Ih. Ou, lagou, velho. Lagou, galera. Lagou. Não! Ah, cara. Pra acabar comigo. Torcer pra ele não bater, velho. Ah, voltou. Ah, prendi. Caraca, velho. Quase. Oh, mas deu uma lagada bizarra ali, galera. Vocês viram, né? Nossa. Voltou bem na hora. Que bom. Vamos lá. Já chegamos quase a metade do torpor dele. Tranquilo, hein? E o bom é que não gasta, né? A lança não gasta. É infinito, cara. É infinito, velho. A lança, a própria bolhadeira, é tudo infinito, velho. Esse é muito absurdo. Aí, boa. Vamos lá. Tranquilo, cara. Tranquilo, sem problemas. Parasauro, level... Não é um level alto, alto, né? Mas também não é level baixo. Não é level tão baixo assim. Aê. 25 mil do torpor já. 26. Tá, mas tudo bem. Já passou da metade. Legal. Opa. Tava esquecendo já de jogar a bolhadeira aqui. Ah, olha aí, velho. Oh, meu cristal, cara. Ah, eu vou desmaiar o Parasauro primeiro, galera. Meu Deus, tem um dragão aqui, cara. Esse dragão é o Vanilla, né? Então ele é passivo. O problema é que se eu bater nele, ele não é tão passivo. Se eu chegar tão perto também, ele não é passivo. Aí, 30 mil do torpor já. Ele tá 15 mil, tá tranquilo. Pelo que eu tô percebendo, cada vez que eu bato, eu dou mais ou menos 100 mil do torpor. 100 mil do torpor não. 100 mil do torpor. E, velho, 36 mil. Falta 10 mil do torpor, cara. 10 mil do torpor. Falta pouquíssimo demais, hein? Vamos lá, vamos lá. Bicho, venha pra nós, né, hein? A hora que eu bater 9 mil... Não, não, não. Não vou arriscar, não. A hora que eu falei, a hora que eu bater... Eu ia falar, a hora que eu bater 39 mil do torpor, eu jogo ali, mas não, não. Tá, agora que eu bato aqui, ó. Aí, ó. Só mais uma vez que eu bato. Velho, ele tá me roubando tudo. Você pega uma táxica? Não, eu vou caçar ele, velho. Só vou jogar essa boleadeira aqui, ó. Não, não, não. Calma aí. Ó, calma aí. Não, ele vai vir comigo, velho. Esse pega uma táxica? Eu dou raiva, cara. Ele não para, velho. Ele vai bem longe. Come meus itens. Volta aqui e me rouba mais. Cara, esse bicho é o pior dinossauro do arco, velho. Que nem com o Pelagornos. Junto com o Pelagornos. Por Lóvel também. Ah, eu bati uma vez. Tô nem aí também. Cadê, velho, esse bicho, cara? Eu vi que ele foi pra cá. Ó, eu tô estando... Ah, não. Esse é um Dudu. Cadê esse Pego Mastax, cara? Eu sabia que devia ter corrido atrás daquela hora. Cadê esse Pego Mastax, cara? Não, eu tô com muita raiva dele, cara. Cadê ele? Não, a hora que eu achar ele, velho. A hora que eu achar ele. Ó, o bom é que ele também joga. Dá pra jogar aqui, galera. E não gasta, né? Ele só dá muito dano. Aqui, ó. É, na cabeça ou mais. Aqui, ó. Nossa, cara. Pegou no bico e não deu dano. Aqui, ó. Nossa, cara. Véi. Como assim? Olha esse Dudu, cara. Vamos ver, velho. Eu buguei, cara. Olha lá, galera. Nossa, velho. Ah, sai daqui, então. Desmaio de uma vez. Não, calma aí. Sai. Aí já era. Boa. Peguei. Cara, eu ganhei uma lança. Vai ver. Dá pra multiplicar a lança aqui, galera. Calma aí. Não, esse Pego Mastax, cara. Me roubou o osso, galera. O osso é meio raro, hein? Ah, mas vamos lá. Vamos dar comida pro bichinho. Separar a metade aqui. Ele vai comer isso aí, né? Anjo Berry. Pô, será que não tem alguma coisa pra ele comer mais rápido? Alguma coisa de temem? Parados temem elixir. Ah, usa para... É isso aqui mesmo. É... Ih, mas tem que ser fabricado na... Poichon... 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 Nossa, como que fala isso aí, velho? Poichon. 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 Nossa, que bizarro, cara. Tá. Vamos pesar isso aí. Parados... Nossa, olha esse machado, cara. Bonito. Parados... Ah, esse aqui, ó. Nossa, metal. Ih, velho. Não vou conseguir fazer isso aqui, não, galera. Caraca, tem uma... Melhor aqui ainda. Pô, tem muita coisinha massa, né? Calma aí. Vamos pra baixo aqui. Aham. Ó, é o começo aqui, ó. Nem tinha visto, cara. Nossa, aprende rápido, né? Esse aqui... Caraca, ele cura. Calma aí. Nossa, é muito fácil ver esse aqui, velho. Só que precisa... Precisa matar o Weak and Soul, né? Parados e Myth. Esse aqui é a primeira bancada que a gente tem que fazer, né, galera? Importantíssimo. Ó, dá 5 mil torpor isso aqui. Ô, que massa, cara. Importante. Importante demais. Poção de XP. Cara, é perfeitinho, né, velho? Tá tudo certinho aqui. Ah, Raptor. Legal. Nossa, aqui tem muita coisa. Caraca. Pô, isso é tudo separado no level 20, né? Depois pega o level 20 e muita coisa. Aqui, ó. Mas aqui, ó. É tudo nessa par do chest... É... Chest, né? É... Poison... Taming... Big XP. Dá muito XP, né, isso aqui? É... Midwipe. Ah, ele reseta, né? Os pontos. Ah, caraca. Muda o gênero do Micho, velho. Não pode ser os olhos humanos. É... Parado do Sedative. Ah, ele dá um torpor 100%. É... Não tá muito na hora. Caraca, velho. E da Minion Settle. Nossa. É diferente a cor do bicho, né? Promeus Brain. Olô, cara. Parece que eu mando um boss aqui. Use para domar, né? Ah, use para domar os bosses dos... Promeus. Caraca, velho. Que massa. Use os bosses. Dá um cérebro pro bicho, né? Precisa da... Da Soul, né? De todos. Caraca. Dos Tokens. Caraca. Pricione... Coloque na criatura do... No espaço. Não. Caraca, velho. Esqueci. Coloque no... No inventário da criatura. O que isso aqui? Uma linja de creator. Hype art. Caraca. Não precisa art só aqui. Né, galera? Depois de usar aquela poçãozinha no último episódio, né? Pra vir tudo aqui... Não precisa mais de nada. Como que tá aqui o tema do... Nossa, vai demorar um tempo, cara. Ah, nem abaixou nada a efetividade, né? É que eu dei muito pouco dano, né? Tranquilo. Dá pra esperar um pouco agora. Ok. Agora, eu vou fazer um corte aqui. Eu vou esperar o bicho domar. Ou ficar muito próximo de ser domado, né? E eu volto, hein? Porque vai demorar um tempo. O bicho foi domado. Olha só, velho. Domamos. O bichinho aqui foi bem tranquilão, cara. Bem tranquilo mesmo. É... Não chugou ninguém pra me atrapalhar aqui. Muito bom, cara. É... E agora? E a cela dele? Vamos ver aqui. É flaming... Será que tem cela? Ah, tem. Flaming para a sorcerer ou... Ah, foi na parada do smith. Na parada do smith. Vou precisar que é parada do smith. Temos que fazer, né? Temos que... Temos que montar nele. Parada... E forge. Tem que fazer ela aqui também. Cadê a smith? Ah... Nossa, tô achando, cara. A parada do... Aqui, ó. É... Fezão de ferro. Eita, que susto, cara. Fezão de ferro, couro, palha e... Que tina. Não é tão difícil. Não é tão difícil. Fezão... O problema é ferro mesmo. Ok. Vai me seguindo aí, bichinho. É... Será que dá conta daquele bronzo lá? Acho que dá, hein? Pela vida. Olha. Vamos mandar ela atacar o bicho mais fraco primeiro? É. Vamos mandar ali. Daí... Vamos testar, né? Meio que é a força do bicho. Nesse episódio, provavelmente, não vamos conseguir montar nela, né? O bom é que tem ferro aqui é bastante, já. Tem muito ferro ali, é tório, né? No mundo aí. Dá pra pegar. O problema é que essa picareta minha aqui, ela não é boa pegar ferro, né, cara? É meio que é uma picareta de pedra, né? É forte, é madeira, né? Mas é meio que é uma picareta de pedra minha, só que boladona, sabe? Então, mesmo sendo de boladona, ela não pega tanto ferro, assim. É... Vamos só pegar aqui um pouco de ferro, né? Daí a gente já faz uma... Deve ter um ferro, né? Pra deixar cozinhando ali e fazer as coisas e tal. Precisamos pegar pelo menos... Pelo menos 40. Porque daí ele fica... Ele... E aí fica pela metade, né, cara? Daí a gente precisa de 20 ali pra fazer a mesa. Olha, nossa, agora veio bastante, hein? Agora veio bastante. Pedra a gente tem um monte, né? Ah, bem tranquilo, ninguém vai precisar pegar pedra depois. Peguei o Parasauro aqui. Eu tenho um pouquinho de ferro aqui já, galera. Nossa, tem um monte. Amei, guardo isso aí daqui. Vamos lá, vamos lá. Seguei o Parasauro. Eu vou... Cadê? O Parasauro ficou preso. Ah, não, tá vindo. Eu queria achar um bichinho mais fraco, cara, pra mandar ele tacar. Ó, tem uns... Tem uns... Cabo-names aqui, ó. É, Cabo-names tem mais vir que o Bronto, né? É que o Bronto leve é muito baixo, né? Ok, o Parasauro tá vindo. Ele é bem lento. Ataca aí, Parasauro. Vamos ver o dano que ele vai dar. Se ele der um dano legal, vai ser ótimo. Nossa, 2 mil, cara! Ah, velho, tá brincadeira com o Kichorns aqui. Não, esse Kichorns já era, galera. Aqui, ó. Sai daqui. Ah, velho. O Kichorns foi atacar o... Nossa, cara. Sai daqui. Ó quanto comp, velho. Sai daqui, velho. Nossa, cara. Ô, que chatice isso. Ó, um já desmaiei. O outro tá quase aqui, ó. Aí, desmaiado. Esse aqui também tá quase... Já... Já era, velho. Pô, impressionante, cara. Você viu o dano que deu para o Parasauro, galera? 2 mil e pouco. Caraca. Imagina se o bicho me batesse lá, né? Já era, né? Ah, não. Nossa. Eu pensei que eu conseguia atacar de longe, assim, como o Machado, sabe? Aí, mas é só matar esse aqui, ó, rapidinho. Boa, já era. Agora esse aqui também. O bicho dele vai aumentar. Aumenta também, cara. Quero a borrada que eu dou. Legal. Ó, vamos mandar atacar então o Bronco ali, tranquilo lá, cara. Sem problema. Sem medo, né, velho. Porque bicho é forte, velho. Bicho é muito forte mesmo. É duas porradas, cara. Duas porradas. O problema é o Bronco dar uma porrada aqui, né? Ó lá. Caraca, velho. Aí, deu três. Nossa, muito forte, cara. É muito forte mesmo. Show de bola, cara. Nossa, isso é perfeito, velho. Questão de couro, né? Tomou suave agora com o Parasauro. Da hora demais, cara. Vamos farmar aí. Nossa, cara. Olha isso, velho. Muito couro, muito couro. Boa. Quanto mais couro, melhor, né? Aí, legal. É. É. É mandar atacar o Ivern, mas não vai demorar. O Ivern vai fugir. Não vai ser muito legal, não. Vamos fazer o seguinte. O tanto que eu aumento a vida aqui. 33 mil. Aumentei dois pontos. Ah, foda-se. Calma aí. Eu quero ver o tanto que eu aumento por ponta. 46.700. É... 4, 5, 6, 7. Oito. Caraca, velho. 7 mil de vida. É, mas eu tô bem. Eu tô bem mesmo. Aí. Vamos colocar um pouquinho de vida aqui. Tá dando, né? E dois pontos de velocidade, porque tá crítico o esquema aqui, hein? Vamos recuperar um pouquinho antes dessa vida. Cara, isso aqui é muito bom, velho. Você não faz ideia. Esse Duduzinho aí, que faz isso daí, velho. Ajuda muito, cara. Esse item aí é realmente bem apelãozinho. Aí, ó. Mais uma vez que eu uso e já fechou. Muito bom, cara. Pra essa hora que eu me dar cheia aí, já. Vamos lá, pra essa hora. Vamos lá. Vamos. Ó, meu. Tô um pouquinho mais rápido já, né? Um pouquinho mais dano. Um pouquinho mais vida. Pra confirmar que não vai morrer, né? Porque se um Parasauro desse leve o baixo. Um Parasauro em si, né? Dá 2.600 dano. Cara, imagine um forte, né? Imagine um... Sei lá, um... Um bicho que eu posso achar aqui. Um tigre. Pô, com certeza um tigre vai dar muito mais dano, cara. Muito mais dano. E vai acabar comigo. Ah lá, velho. Tá, aqui vai ter que ir no Parasauro, né? Não! Acertei um Parasauro! Nossa, cara. Velho, eu fiquei calculando ali. Acho que vou acertar aqui, né? Acertei o Parasauro certinho. Tá. O bom que o Parasauro fugiu, né? Pô, será que eu consigo já fazer a... A forja aqui, pelo menos? Vamos ver se eu consigo fazer a fundação aqui. Aqui. Opa. Eu incutivo isso por quê, velho. Cadê as... Não tô... Não tô enxergando, cara. Deixa eu de bola aqui, ó. Madeira e palha. Pô, como é que eu não tenho essas coisas? Beleza. Peguei bastante madeira e palha. Fazer dois só disso aqui. Tá bom. Fazer a forja. A forja tem muita pedra, né? Velho. Tá no Parasauro aqui a pedra? Forja. Beleza. Ó, tem essa aqui. Ah, dá pra fazer isso aqui, velho. Pô, é mais rápida, cara. Nossa, nem tinha visto. Calma aí. Ó, tem coisa aqui, ó. Ó, é ruim achar pedra aqui, hein? Velho. Tem pouca. Dá para só estar me seguindo? Vamos chegar naquelas pedras de ferro lá. Deu pra ver, tu já pega o ferro junto, né? Muito melhor do que só pegar pedra. Deu e pego pedra e ferro, cara. Nossa, muito melhor. Só vamos achar, né? Essas pedras. Ali tem muitas coisas. Vamos ver se tem ali. Eu vi de cá, né? Então, pela lógica de cá, eu já peguei as pedras de ferro. Pô, aqui é legal morar, né, cara? Muito plano aqui, velho. Muito plano aqui. Bem tranquilo. Principalmente, eu moro aqui. Não é mais nada garantido, mas, cara, a vontade está grande. Porque aqui é legal, velho. Estou achando bem suave para eu morar aqui, hein? E aí, galera, o que vocês já... Será que eu moro aqui? Aqui é seguro pra caramba, né? Eu estou curtindo esse lugar, sinceramente. Só que eu não estou curtindo porque eu não estou achando mais pedra de ferro. Pô, sumiu tudo? Ah, aqui tem um... Aqui já acaba, né? Ah, perdi um passar... Ah, tá ali, para só. Ó, tem aquela pedrona ali. Será que tem pedra de ferro lá? Ah, cara, é pedra de tudo de sal, velho. Tá louco? Pra que tanto sal assim? Ah, quer saber? Eu vou fazer com isso aqui mesmo, velho. Isso não vai demorar demais, velho. Sério, vai demorar muito se eu... Fazer outra fundação... Vai ser muito ruim. Fuzinha pra gente já e... E criei um para só. Ah, tá aí. Enquanto isso, agora sim, né? Eu vou pegando mais pedra aqui. Beleza, agora eu acho que dá, hein? Aí, velho. Eleluia. Nossa, cara. Me senti bem agora, hein? Tá, fez dois já aí. Nossa, cara. Vai demorar muito isso aqui. Vamos ver se esse aqui é melhor? Vou transferir alguns ferros aqui, ó. Não vou transferir todos, né? Vai que é pior. Mas acho que é melhor, cara. Essa daqui é uma super fernalha. Sente aí. Nossa, já fez um. Caraca. Nossa. Nem comparação. Sem comparação nenhuma, galera. Sem comparação nenhuma. Porque é muito mais rápido. Cinco. Não, aqui dá pra fazer todos já. Vamos pegar aqui, ó. Esse aqui que já fez. Esse aqui eu vou deixar aceso, galera. Pra fazer carvão. Ah. Não vou deixar... Vou sair disso aqui, ó. Na verdade, nem vou fazer carvão aqui, não. Vou fazer um pouquinho mais aqui. Um pouquinho mais. Aí, beleza. Agora... Primal Smith. Primal não. Nossa, cara. Vou medir com o... Onde errado. Vou parar o... Cadê aqui a mesinha? Isso aqui? Não. Isso aqui, ó. Queratina ou quitina? Como, velho? Preciso de 40. Pô. Cheio de formiga por aí. Como que eu não... Parasauro, me siga. Parasauro vai me ajudar, hein? Caraca. Eu não tinha visto que precisava de queratina ou quitina. Tem o endodô aqui. Cara, vão ter que procurar, velho. E o Parasauro não tá vindo, né? Ah, tá vindo. Só que tá muito lento. Ó o Parasauro. Bata nesse bicho aqui, ó. Não, tá fugindo. Corre lá, Parasauro. Ah, não vai conseguir. Ah, deve fugir. Tá. Só sigo aí, Parasauro. Ah, agora achei pera de ferro, né? Pô, nessa região tem mais pera de ferro, né? Tem bastante ali. Opa, tem uma carbonemis ali, ó. Dá pra pegar um pouco já de queratina. Parasauro, só bora. Taca aí a carbonemis, hein, Parasauro. Tá suave, hein? Tem que procurar pra ver se tem mais, né? Boa, já era. Eu não sei se é como achado que eu pego. Eu acho que é como achado que eu pego a queratina, né? Cara, eu acho que é, velho. Peguei 7 já. Preciso de mais 20, velho. Preciso de mais 11 agora. Ah, mas deu bem, cara. Eu pensei que eu ia ter que caçar mais. Tem que Parasauro aqui. Opa, tem mais um carbonemis lá que eu vi, hein? Ah, o bicho ali é o Terrorbird. Eu vou sair daqui. Opa, tem vários carbonemis aqui. Perfeito, cara. Não, fechou. Com essas carbonemis aqui já dá. Passa, ó. Vai atacando eles ali. Enquanto eu vou... Comendo um pouco aqui, ó. Morrendo de fome. Boa. Parasauro dando 3 mil de dano já. Muito bom. Eita, esse aqui deu bem menos, cara. Escarbrenando isso aqui, ó. Ah, deu 9. Nossa. No final deu uma coisa, né? Começou dando bem menos. 12, 16. Nossa, esse aqui deu bem menos. Me segue, Parasauro. Já tá me seguindo. Vamos pra casa. Ah, aproveita e tá com isso aqui, né? Vai que falta, né? Mas acho que eu já tenho o suficiente. Caraca, isso aqui é forte. Será que o Parasauro teve que dar 2 porrada, velho? 4 mil. 4 mil? Ah, nem sei. Acho que agora com mil. Nossa, aqui deu 16, cara. Só esse aqui deu uma coisa que as duas outras lá. Ok, vamos botar pra casa ali. Casa, né? Entre aspas. E vamos fazer a Paramil Smith, né? Aí. Ih, começando a chover agora. Né, velho? Já tá na hora, hein? De chegar lá em casa. Casa, como eu falei. Tá, bem aqui mais ou menos. Ó, tô perdido, cara. Velho, era aqui, velho. Opa, tô vendo lá. Tô vendo lá. Olha ali, ó. Lá no cantinho. Caraca. Eu sabia que era nessa região. Paral do Smith. Show de bola, hein? Bora colocar aí. Daí, depois, bora fazer a cela do nosso Parasarro. Ó, bonitinha mesmo. Ah, tem muita coisa aqui, hein? Mas, galera, eu vou finalizando o episódio por aqui. Deixa o like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo, que ajuda muito a gente a crescer. Finalmente aí, um bicho, né, pra nós montar, né? E no próximo episódio, bora fazer a cela dele aí, que vai ser muito massa. Mas tem isso, hein? Então, tchau, falou aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.